Fala Banso Gamers YouTube, hoje estamos aqui de volta pra mais um vídeo e dessa vez estamos aqui para mais um Roblox aqui no canal, exatamente Só que antes eu quero pedir o seu like e também a sua inscrição no canal caso você ainda não seja um inscrito Porque isso é muito, mas muito importante e essencial pra que a gente possa assistir, tudo bem? Então, você já fez isso? Essas coisas? Eu também aconselho você a ativar o sininho das notificações, me seguir lá no Instagram e no Twitter Tá bom, agora vamos logo assistir esse vídeo, né? Ai meu Deus do céu, calamba, tem alguém mexendo no meu quarto e eu vou descobrir quem está fazendo isso hoje Não vai passar desse dia não, eu só preciso ficar mais escondidinho aqui no canto, perfeito Ok, eu estou bem arrumado Nossa, hoje é a primeira vez que eu entro aqui no quarto do Robin Que quarto lindo É, como ele Nossa, eu nunca tinha entrado aqui Sério que você nunca tinha entrado, sua mentirosa, que eu já vi tudo mexido, as minhas fotos aqui espalhadas Não fui eu, e o que você está fazendo aqui? Aqui, seu quarto Ah, já volto Não, pode ir voltando aqui nesse exato momento, vem Tô indo aqui pro meu quarto Ah, mas tu tá indo pro seu quarto? Cadê tu? Não é aqui, eu tô perdida Meu quarto é aqui Ai Sai daqui, você não pode entrar no meu quarto Ai, você pode entrar no meu agora Posso? Claro que não Posso sim Tu acha bonito pra tua cara fazer um negócio desse comigo? Acho Ah, mas eu quero falar pra toda a equipe, sabia? Não, é mentira, é mentira, não gosto não, não faço não, não faço nunca mais Você não gosta então de ficar fazendo essas coisas no quarto dos outros, é? Ah, não Beleza, entendi Ah, bom, vamos logo pro assunto O que é que tu tava fazendo lá? Eu tava pegando minha maquiagem Ai, você tava pedindo emprestada pra mim agora? Não, é porque esses dias, meu espelho tinha quebrado a minha penteadeira Aí eu tive que ir lá, na sua tevezinha que parece um espelho Pra ir lá me maquiar, e eu esqueci Fala de ser mentilosa É verdade, eu nunca estive falando mais verdadeiro na minha vida inteira verdadeira Mentira, porque tu é bem falsa Falsa é tu, então eu nunca mais gosto de você, Tico, eu nunca mais falo com você Ai, eu sei que tu gosta de mim, deixa eu ver Ai, tem gente ali, tem gente ali Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Fica tranquila que eu estou voltando Ai, você tem que tomar mais cuidado, né Eu morri também Ah, sua bula Eu não sou burra, não, porque é chato Tá, deixa eu te falar Parece que tem uma missão pra gente Tá engasgada, meu amor? Tá precisando de comprimido Ai, eu preciso pra engasgar Pronto, eu me escondi aqui no quarto da Ravena Tá, eu tenho que sair Porque eu preciso sair daqui porque tá cheio de Ravena Como assim tá sem Ravena? É a invasão dos clones, meu amor São reversos da gente É a nossa próxima missão Mas antes eu tenho que falar contigo pra depois salvar a cidade Tu escondeu aonde? No quarto da Ravena Da Ravena? Ou da Ravena? Ravena É aquela caverna gigante Que quarto legal, cara Ai, ai, a Ravena Me desculpa, me desculpa Ponto Vai embora, Ravena Ponto Ravena Ela foi embora Para de me corrigir que eu sou um bebê Ai, mas eu também sou um bebê A Ravena tá aqui Ai, 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 ai Tá difícil, hein, cara Agora eu tô no quarto do Sheboy Corre Ai, tá não Vem agora Ele vai vir aqui Ele vai matar a gente Ai, meu Deus Não vai dar pra gente defender a cidade hoje não, viu Eu acho que a gente tá muito fraco Você acha? Eu tenho certeza Acho que eu vou acreditar em você, sabia? O quê? Porque eu disse assim, né Que tinha alguém entrando no meu quarto E vai querer um crone Eu falei que era um crone do mal Eu espero mesmo que seja um crone do mal Porque esse bom crone do bem Ele vai ajudar a gente É, verdade Então Então Eu tô aqui espelhando você numa áivore Áivore? Aham A minha amiga que se chama áivore Eu também tenho uma amiga áivore O nome dela é bem nadete Não A minha áivore Essa daqui, ó É a Fabi Luca Aquele ali é o crocrozinho Momozinho Ah, momozinho? Não, crocrozinho Você que tá com a mente toda apaixonada do amor Ah, tô muito apaixonada pelo meu Robin Cadê? Pelo meu Hobbit Ah, seu Hobbit Sei quem é seu Hobbit, sim É assim, Hobbit Hobbit? Quem é Hobbit, então? O Hobbit é o cara que faz o maquinação Que piada engasada Não é uma piada É o cara que faz aquele docinho Ai, meu bicho aqui O bicho mal Ai, meu Deus, mata É o Batman Sai, Batman Não é não É uma menina É o Batman É o Batman É uma mulher gata Tô matando, tô matando Gata, ela não tem nada Ela é uma tirana Tiranossauro Pronto, matamos Ai, batei Ai, é um Robin Reverso Ponto, ele correu da gente Agora a gente tem que correr dele também, né? Porque não dá pra brincar com a sorte É verdade A gente tem muita sorte Ele teve medo da gente Mas a gente não teve medo A gente teve muito medo dele O que você tá falando, meu amor? Que eu não tô entendendo nada Tipo que a gente teve muito Ih, tá falando tudo de errado Hoje, tá aparecendo uma bebê Ah, mas eu sou uma bebê Mas se é uma bebê bula Bula é tudo Bula é o que a gente lê no remédio Ah, não Você fez inteligente Agora, a última manteiga Eu sou a última Coca-Cola Coca-Cola não Dá mais pra biscoito velho É, caca-caia Ai, senhor Jesus Eu acho que eu nunca vou querer namorar com ela Eu vou tirar essa ideia da minha cabeça agora Não vai, não Tchum Vou Fala que tá me machucando Eu sou obrigada a te bater Ah, mas você não vai me bater mesmo Mas eu vou treinar aqui os meus poderes Sala, casal Direitos humanos Lei Maria da Penha Lei Maria Estelar Lei Estelar Maria da Penha E Maria Estelar Você é maluca, bicho Bicho? Não sou um bicho O Batmove O Batmove Sai daí Você não viu que eu saí? Então, por que você ficou? O Batmove O batom O batom tá ali Batom? Aquele que você foi pegar lá no meu armário Que você disse E nem tinha batom Eu sou um menino Tu não Ah, tu é um louco Não Hum, louco Só um menino mesmo Um circo Um palhaço Ah, só Deixa eu te falar uma coisa Ai, agora eu não entendi Se eu traje aqueles palhaços lá Que ficam de gapa Achando que é super lelói Ah, não E você? Que parece aquelas franciscona Ih, não sei nem o que é isso Se for pra sua asma direto Eu vou te falar quem é É que eu li um dia Um gibi E a franciscona Ela é a mais fidurenta A mais chata do livro Fidurenta? Aham Então tu sentiu o cheiro dela do livro? Não, é porque as pessoas saiam de perto dela Hum, mas tu não quer dizer que eu sou fidurenta? Quer dizer que tu é sim Me chela só Chela o meu chubaco Ai, vou vomitar Chela o meu chubaco Eu acho que eu te matei com o cheiro do meu chubaco Ai, você me matou com o cheiro do seu chubaco Poxa, é incrível Desculpa Eu não sabia que tava tão bom assim Agora tu pode voltar aqui Que eu vou decidir isso Na porrada Aonde? Na poladora Onde que é isso? Não te interessa Come torta A fedorenta A catinhenta A casca grossa Onde que é a poladora? Onde que fica aqui no mapa? Ai, Jesus amado Eu só preciso que tu venha aqui, calamba Aqui, calamba Aqui, calamba Não conhece esse lugar, não Na ivory Calma, vai espirrar Vai descer Não vou espirrar coisa nenhuma Eu vou espirrar uns beijos na tua cara daqui a pouco Beijo? Mas eu nunca pedi o beijo Eu nunca gosto desse beijo Ai, Jesus amado Ai, vem logo Caramba Tu não entende É, tu não entende Que eu não gosto de beijo Ah, tá Que tu não gosta de beijo Não gosto, não É só beber Beber? Então não é mais Ai Não Ai Tu também não é ela Fala de se fazer desisto Que eu sei que tu me ama Eu tô pulando muito alto Tá na hora de você me dar um beijo Não Tá bom, então Tchau Eu vou lá beijar a outra Ah Tá bom Eu te dou um beijo Tá bom, vai Ah Ah Agora foda que a batimove dali Obrigado Olha só Vem cá Ah Eu quero te contar um segredo no vídeo O que? Ah O segredo é o seguinte A Kisila Ah Ah Me vinguei Me vinguei Pessoal Eu vou deixando esse vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixe seu like E se inscreva no canal Caso ainda não sejam inscritos Ative também o sininho das notificações Pra não perder nenhum vídeo Me segue lá no Instagram E também no Twitter, né? É Não sei Beijo, queijo E até os próximos vídeos Tchau 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 Tchau